O plenário está dividido, uma parte defende voto aberto para tudo, outra parte defende voto aberto para cassação, outros para cassação e veto e outros somente para autoridades. Então, na verdade, há uma discussão ainda a ser feita e, portanto, isso demonstra que é preciso ter uma negociação. A Casa já votou uma vez por unanimidade o voto aberto para determinadas questões como cassação e é importante que a gente possa construir esse entendimento e voltar a ter uma grande maioria para aprovar essa matéria.